Será melhor não se esforçar, Tranks. É melhor você sair desta sala. A gravidade foi aumentada 150 vezes. É demais pra você. Ontem à noite, Gotei me telefonou e me disse que vai participar do torneio de artes marciais. Por isso, resolvi treinar um pouco pra eu participar. Vocês acham que isso é uma festa, não é? Se eu treinar desse jeito, vai ser mais difícil. Eu vou me transformar num super saiyachi. Assim é bem melhor. Como? Se transformou num saiyajin? Não, isso não é uma brincadeira. Como ele conseguiu se transformar num super saiyajin com tanta facilidade? Tranks, vem achar aqui. Tá. O irmão menor de Gohan também pode se transformar num super saiyajin? Pode. Parece uma invasão de super saiyajins. É incrível. Lute comigo. Por mais que eu lute com você, pai, eu não vou te vencer. Você é muito mais forte. Vamos, não arranje desculpas e lute comigo. Se me der um golpe na cara, eu te levo ao parque de diversões um dia inteirinho. Tá falando sério? Me leva mesmo, pai. Tá certo? Lute com todas as suas forças. Claro que sim. Como você é malvado, pai. Eu não esperava esse golpe. Não fique choramingando. Não me lembro de ter dito que não ia te atacar. Não é justo. Não precisa chorar. Eu te levo ao parque de diversões. Mas eu quero que me diga quem é mais forte. Você ou o irmão menor de Gohan? Eu sou um pouco mais forte que ele, pai. E depois, Goten tem um ano a menos que eu. E também não consegue voar pelo céu. Só um pouco. Mas o que está acontecendo aqui?